Música Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim fazer pra vocês mais uma leitura de book haul do mês Book haul e leituras do mês de setembro E em setembro eu li 3 livros Vou fazer leituras primeiro Eu tô um pouco com ressaca literária Então eu não tô lendo tantos livros ultimamente No começo do ano eu tava lendo bem mais Agora diminuiu um pouco Mas eu espero que agora em outubro melhore E consiga ler pelo menos uns 10 livros Porque eu só consegui ler 3 livros esse mês O primeiro livro que eu li foi Maisie Runner, Correr ou Morrer Do James Dashner Eu comprei esse livro mês passado Eu comprei pra poder assistir antes do filme E eu gostei bastante Eu li ele Eu demorei um pouquinho pra ler Porque eu tava tentando me adaptar com a história Mas eu gostei bastante dele Também gostei bastante do filme Achei muito legal Achei uma história assim Um pouco Uma história nova assim Com bastante ação Eu gostei do que o James Dashner fez De criar o labirinto e tal As criaturas que ele criou Achei bem interessante Tem bastante ação no filme No livro No filme também Apesar de eu ter gostado do livro um pouquinho mais Porque sempre o filme nunca vai superar o livro Mas eu gostei bastante Eu não vou falar muito dele não Porque todo mundo já conhece Muita gente já assistiu o filme E também muita gente já li o livro E eu gostei bastante De Maisie Runner Gostei bastante mesmo Eu fiz só uma marcação Que essa marcação que eu fiz Foi na parte que ele corre pro labirinto Isso é Na parte que ele corre pro labirinto Que eu falei Meu Deus que doido Mas eu gostei bastante desse livro Eu acho que eu dei 4 ou 5 estrelas Pra ele no Scooby Não lembro O segundo livro que eu li Foi um livro também Que saiu filme esse mês É um livro que tava sendo bem comentado Um livro que tava sendo bem comentado Todo mundo tava lendo Não, peraí Errei, gente Esse aqui Errei Pudei a ordem Depois eu falo desse Não Primeiro O segundo que eu li na verdade Foi O Amante Eterno Esse ali eu li depois Foi o Amante Eterno Que é o segundo livro Da Irmandade da Daga Negra Esse livro aqui Eu já gravei a resenha dele Só que ainda não soltei Porque eu tenho que editar os vídeos Eu gravei no primeiro livro E gravei desse também Esse aqui vai contar a história do Rage Que é outro vampiro Da Irmandade da Daga Negra Eu não sei se eu já falei do primeiro livro Que eu li mês passado E também não vou falar muito dele Porque eu já gravei a resenha Só não liberei o vídeo ainda Vou editar e vou liberar em breve Porque eu gostei Muito 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 Fiz até umas marcações aqui Duas partes que eu gostei Eu gostei muito 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 Desse livro Foi 5 estrelas Essa série Ela tava parada há muito tempo Pra minha estante Eu não sei Porque eu ainda não tinha lido Porque é uma série Muito, muito boa A J.A. Ward Ela escreve muito bem É muito gostosa A escrita dela Bem fácil E eu gostei muito desse livro E por último Foi que eu falei Que é o Se Eu Ficar Que ele é um livro pequeno E tava sendo muito comentado Tava todo mundo assistindo Esse livro aqui Todo mundo lendo Todo mundo lendo E assistindo o filme também Eu gostei Mas eu não achei lá Essas coisas assim Que o povo tava falando Não Achei a história legal No final Eu chorei No final Eu chorei um pouco Chorei assim Naturalmente Eu chorei mesmo Não foi uma coisa assim Ai meu Deus Fiquei emocionada Não Eu chorei mesmo Eu fiquei Tocada Com a situação Que ela tava passando E minha tia assistiu o filme Ela não leu o livro Mas ela assistiu o filme E ela falou que o filme É muito bom Eu ainda não assisti Porque ele já saiu do cinema Mas Quando ele já estiver na internet Bom pra assistir Eu vou assistir Eu espero que eu goste E esse aqui Conta a história da Mia E ela sofre um acidente Ela e os pais dela E o irmão Sofrem um acidente Só que depois do acidente Ela sai do corpo A alma dela sai do corpo E ela consegue ver Tudo que tá acontecendo E esse livro Ele vai Ele Ele intercala Passado e presente Ela no hospital E o passado dela Ela contando Coisas que aconteceram Na vida dela E é um livro Mais drama Assim Mas eu gostei bastante Gostei Mas não amei Assim Não foi aquela coisa Maravilhosa Mas gostei E foram essas minhas leituras Agora eu vou mostrar O que eu comprei No comecinho Bem no comecinho mesmo Do mês de setembro Eu fiz uma compra Ai eu pensei Nossa legal né Esse mês Eu vou comprar só isso E passei o mês inteirinho Só com isso Não comprei mais nada Só que ai né Chegou no dia 29 Teve aquela promoção Do submarino E eu fiz uma compra Grande assim até Mais ou menos grande Primeiro eu comprei Pelo site da Saraiva Eu comprei o Seu Ficar Que eu li né Comprei o Seu Ficar Esse aqui Eu paguei no site da Saraiva Ele não é econômico Ele não é econômico Ele não é econômico Tava tendo uma grande promoção Submarino Então a Saraiva Entrou em promoção Também O livro tava 14 reais Esse aqui Mas ai Quando você Colocava ele no carrinho Na hora de pagar Ele te dava um desconto De 10% De 20% Alguma coisa assim Então eu paguei 13 e pouquinho nele Acho que 13 reais E alguns centavinhos Foi bem barato mesmo E também Junto com esse Eu comprei Maze Runner Prova de Fogo Que é o segundo livro Da série Maze Runner Que são 4 livros Se eu não me engano E um guia Ou um spin-off Alguma coisa assim E esse aqui Eu quero ler em breve Depois que eu terminar De ler o Amante Interno Talvez eu vá ler esse aqui Que eu quero muito saber O que vai acontecer com ele E o próximo Acho que o próximo Quer dizer Depois do livro Da TBRJ Eu vou ler esse aqui Eu não sei do que se fala Eu não li Eu não li nada aqui Eu não li nada Mesmo pra saber Não vi nenhum tipo de resenha Porque eu quero ter a surpresa Eu mesmo quero saber O que vai acontecer aqui Com os meninos Então eu não li nada Mas Foi isso Aí no começo Junto com essa compra Também eu fiz outra Que Eu comprei na Sarave E também no Submarino Tava até nessa mega promoção Só que eu ia comprar O Prova de Fogo E se eu ficar No Submarino Só que Na Sarave Tava mais barato Aí eu comprei No Submarino Esse box de Crepúsculo O box branco Eu sempre quis Esse box branco De Crepúsculo Ele veio com a breve Segunda vida De Britânia Crepúsculo Uma nova eclipse Amanhecer Com os quatro livros Eu paguei Trinta reais Nele só Então por isso Eu comprei Porque tava muito barato E eles são Edição econômica Só que é muito bonito Quer dizer Nem se compara As edições americanas Que são hardcover Mas é assim É a mesma capa Só que Só com esse detalhe Vermelho Da maçã Ele não tem orelha É econômica E É bem pequenininha As letras Porque Dos Crepúsculo Eu só li Eclipse Mas eu quero Ler a série toda Então eu comprei Eu comprei Pra mulher Pesado eu já ter Todos ali Eu comprei Porque eu sempre Quis esse box Sempre achei ele Bem bonito E não me julguem Não tenho preconceito Contra mim Eu gosto de vampiro Apesar de eu acho Que o Edward Não é bem O tipo de vampiro Que eu gosto Mas eu gosto de vampiro Então eu pretendo Ler sim Sem preconceitos Tá gente Então Se vocês quiserem Eu faço um vídeo Comparando os livros Desse Com os livros originais Deixem aí nos comentários Aí passei o mês todo Sem comprar nada Falei Nossa Esse mês Eu nem vou gastar muito Né Eu nem vou gastar muito Com o livro Daí Teve a promoção Sem marino E eu gastei Né Eu fiz o unboxing Se vocês já viram O vídeo do unboxing Os livros que eu comprei Que eu mostrei no unboxing Que foi o box De Percy Jackson O box de Percy Jackson Foi 54,20 54,80 Não lembro Não lembro 54 alguma coisa E acho que todo mundo Já conhece esse box Né Eu sou doida Pra ler Percy Jackson Tem uma prima minha Luiza que ela ama Percy Jackson E uma colega minha Também A Marina Que ela Elas gostam muito De Percy Jackson Deve ser bom Né E vem com Ladrão de Raios Mar de Monstros A Maldição do Titã A Batalha do Labirinto E o último Olimpiano Eu quero muito Ler essa série Só não sei se eu vou ler Esse ano ainda Porque já tem Alguns livros na frente Não sei se eu vou conseguir Ler esse ano ainda Mas se eu não conseguir Ler esse ano Com certeza No que vem eu vou ler Porque são livros finos Né E a história É o tipo de história Que eu gosto Eu gosto muito de aventura Eu não conheço A escrita do Rick Riordan Porque eu não quero Nada dele Mas deve ser legal Tem muitos fãs Né Se todo mundo gosta Por que eu não vou gostar Daí Esse eu comprei No Submarino Aí junto com o do Percy Jackson Como vocês viram Eu comprei o box Millennial Que esse box Eu já queria Há muito Muito, muito tempo Mesmo gente Muito, muito tempo E esse aqui É edição econômica Ó Edição econômica Tava lá no site Que era edição econômica E vem com os três livros Da série A única coisa Que torna eles econômicos Na verdade É a falta da orelha Ó Eles não tem orelha Mas a folha é amarela E o espaçamento dele É normal Como se fosse um livro normal Ele não é que nem O do Crepúsculo Que tem as letras Bem pequenininhas Ó Ele é um espaçamento normal E vem com os três livros da série Os homens que não amavam as mulheres Eu só odiei esse colante aqui Que depois eu vou ter que tirar E provavelmente vai deixar uma marca aqui na capa A menina que brincando Eu gostei dos dois Eu gostei dos dois Eu achei os dois legais Mas Eu achei a A moça que fez Prometeus Melhor O filme sueco Eu achei a personagem Mais legal Achei ela bem fodona Assim E todo mundo diz Que a Lisbeth Salander É a personagem A personagem mais fodona E mais legal Assim de todas Então Eu espero que eu goste Também não sei se eu vou ler esse ano ainda Só ano que vem Porque eu já tenho muitos livros na frente Mas eu vou ler Eu vou ler Porque esse é um box Que eu já queria muito, 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 muito tempo E por último Mas não menos importante Eu comprei a trilogia Trilogia? Trilogia? A trilogia Crossfire É uma amiga minha A Débora Ela Ela leu e gostou Então eu resolvi comprar Que é toda sua É isso? Toda sua Uma série erótica Toda sua E Profundamente sua E por último Para sempre sua Gente Eu tô mostrando esses livros Se vocês já leram algum desses livros Deixem nos comentários Do que vocês acharam E o terceiro Para sempre sua Esses aqui são livros bem fininhos Ó Livros bem finos Esses três juntos Dá um livro Da série Milênio Da trilogia Milênio Então Eu pretendo ler este ano ainda Se eu ler eu faço Uma resenha Dos três Eu vi que o quarto Tá saindo também Se eu ler este ano ainda Eu já faço um vídeo Que nem eu fiz Da série de repente Bom pessoal Foi isso As minhas leituras E o meu book haul Do mês de setembro Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dê joinha E não se esqueça De se inscrever no meu canal Para receber todas as minhas Atualizações Um beijo E até a próxima Tchau Tchau